Meu, dá um desespero, cara. O cara é bom no que faz. São. Ele sabe o que falar, sabe a hora certa, sabe como fazer. Você não pode achar as mulheres foram boas, não. Não. Esse cara é muito bom. É muito bom. Se a gente não entender que o cérebro deles é uma máquina de te estudar e se apresentar pra você com aquilo que você deseja, você esquece, você nunca vai conseguir se livrar disso. Por exemplo, mês que vem, eu vou fazer, eu trouxe até um voucher aqui pra você, um curso online, que é o Manual de Sobrevivência, Mentes Perigosas. Por quê? Você só tem como se livrar ou não ser vítima de um psicopata se você entender como ele funciona. Se não, se você vai esperar, ele não tem cara de mal. É. Nunca. Ele não é desagradável. Nunca. Você só vai ver desagradável na hora que você já foi a vítima. Aí você vai ver. Então, por exemplo, é quando as pessoas chegam e falam, ah, porque essas mulheres não acreditam. Gente, eles estudam. Eles fazem a coisa perfeita. Ele também estuda a vítima. Ele não vai tentar em qualquer pessoa. Ele sabe a vítima pelas postagens. Tudo. Com rede social, então, se tornou uma praça de, vamos dizer assim, uma selva no qual os psicopatas são os animais selvagens. São os predadores. São os predadores. É. Na Espanha se chama psicopata de camaleões sociais. O que significa isso? Ele se apresenta pra você do jeitinho que você quer. Nossa. E tem uma coisa. Os estelionatários. Muitos. Muitos. E em geral, é o grau leve. O moderno. Estelionatário, por exemplo, ele não mata. É. Nunca vai matar. Que nem esse cara do Tinder. Ele não matou. Não. Mas ele teve uma frieza. Sabia que a mulher falando, eu não tenho mais dinheiro pra dar. Pô, pô, tira mais dinheiro pra mim. Sabendo que ela tá em dificuldade e não tem empatia nenhuma. Mas nenhuma. Mas é isso que eu tô falando. Se você falar assim, Bia, então define o que é psicopatia. Incapacidade de amar. Falta de empatia. Porque você não considera o outro. Outro objeto. O cara gastando com carro, com mulheres e com bebidas. E você viu que ele foi fazendo uma pirâmide ao contrário. Ele acionava dez mulheres ao mesmo tempo. Isso. Aí ele pegava esse dinheiro com essa. Aí ele ia pro hotel de luxo pra pegar outra que tem mais. Aí ele ia se pagando. Sabe quanto tempo ele pegou de cadeia? Não. Cinco meses. Por quê? O golpista do Tinder. Porque na teoria ele não fez crime. Porque no mundo inteiro, inclusive no Brasil, estelionatário não dá nada. No Brasil dá cesta básica. É mesmo? É. Porque eles não consideram. Eles consideram o seguinte. Ah, mas não matou. Porra, e quanta gente... E matou o quê? Sonhos, esperanças, deixou pessoas falidas. A menina tá pagando até agora. Exatamente. Não matou? É. Não matou o que eu tô dizendo? A carne. Claro. Mas e a vida da pessoa destruída? Nossa. Um dia. Porque no mundo inteiro, não canta tudo isso.